Bom, e já que foi formalizada a candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos, começaram a circular alguns vídeos nas redes sociais. Vocês acham que só no Brasil a situação é difícil? A Kamala passou vergonha tentando falar sobre inflação. Depois eu vou pedir para o Piotr tentar traduzir aí, que foi difícil. E aí, pôs-se, 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 pôs-se. E nós temos que entender o que isso é. Isso é sobre a custo de vida, que é uma situação de gasto, que é uma situação de gasto e restante o ato. Isso é uma fonte de estresse para as famílias que não é só econômica, mas é, em um nível diário, algo que é um peso pesado para levar. Então é algo que nós tomamos muito sério, muito sério. E nós sabemos, desde a história desse problema nos Estados Unidos, que quando você vê esses preços aumentarem, isso tem um impacto direto na qualidade da vida para todas as pessoas no nosso país. Então é um grande problema, e nós tomamos muito sério. Segura aí, Piotr, que tem mais. Você que está aí se lembra da Dilma Rousseff falando sobre a nuvem de armazenamento de dados? A Kamala Harris também tentou e também já divulgou sobre esse tema. Esse vídeo é de 2010. Então você não está necessariamente mantendo esses fios privados em algum cabinet de fio que está soltado no baixa da casa. Inventam uma história fantástica, que está na nuvem, que... Ah, o eBay está na nuvem, né? É, está na nuvem, sei lá que nuvem. Como é que... Sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Estou aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? É muito simples estar na nuvem, não tem de provar. Que nuvem? E tem mais uma para fechar aqui a série da Kamala, ela falando sobre o mundo woke. Esse vídeo é de 2017. Bom, vou começar aqui no estúdio, que eu sei que a Ana já está acostumada com esses vídeos aí nos Estados Unidos. Pioto. Eu preciso só fazer justiça aqui. A Ana foi quem me contou tempos atrás que a Kamala era Dilma nos Estados Unidos. Eu preciso porque a Ana simplesmente definiu. Porque a pergunta sobre inflação, posso começar pela história da inflação? Diga lá. Ela divaga entre a obviedade e o vago e ela não explica o que ela vai fazer com a inflação. Bastava ela dizer, não, vou cortar impostos. Ah, não, vou dar incentivo para, obviamente, as empresas contratarem mais pessoas e talvez pagarem um salário mais alto para enfrentar a alta dos preços. A pergunta era sobre o que o senhor vai fazer. É uma gestora, é uma presidente. Qual é a sua ideia? Vou trazer aqui um exemplo claro. Durante a pandemia, depois da pandemia, a guerra da Ucrânia explodiram os preços do petróleo no mercado internacional. O mundo não sabia o que fazer com aquilo. Aqui no governo brasileiro, cortou-se o imposto federal. Zerou o imposto federal sobre combustíveis. Negociou com o Congresso, redução do ICMS. Baixou o preço do combustível. Segurou a inflação. O Brasil cresceu naquele ano de 2022. Era esse tipo de resposta. Qual é a sua ideia sobre como combater a inflação? Como preservar o poder de compra das pessoas? Nós estamos falando do país, da maior economia do mundo. E um país que tem a lógica do consumo. O crescimento americano é baseado em consumo. O consumo de uma população de mais de 300 milhões de pessoas. É assim que os Estados Unidos cresceram. Bom, todos nós sabemos disso. Acho que a Câmara também deveria saber. Então ela fica entre o vago e o óbvio. E parece que ela não sabe o que falar. Essa me deu a impressão. Ela... Meu Deus, é a pergunta mais óbvia que você vai receber durante uma campanha eleitoral. O que você vai fazer com a inflação? Óbvio, é uma pergunta de economia, das mais simples. Sobre a história da nuvem, ela não entendeu que nuvem é a lógica da internet. Eu me lembro, já contei aqui, né? Quando eu comecei, eu era repórter, a internet chegou no Brasil e você tinha que colocar um aposto quando você falava de internet. Estou falando dos anos 90. Internet, a rede mundial de computadores, vírgula. Ela tinha um aposto. Por quê? O que era a internet? Hoje todo mundo sabe o que é. O que é a nuvem? Acesso simultâneo a todo mundo com a mesma informação. E ela olha pra cima, assim, como a Dilma. Ah, a nuvem, a nuvem. Então tá lá, né? Claro. Então eu vou explicar, presidente ou vice-presidente de Kamala. Internet, vírgula, a rede mundial de computadores, vírgula. Agora só continua a frase. O resto eu deixo pra Ana e o Augusto. E o Silvio também. O que é o Cris Cardoso é que sugeriu uma conversa. Imagina a conversa entre Kamala Harris e Dilma Rousseff. Pobre intérprete. Imagina. Eu confesso o seguinte. Eu trabalhava na Zero Hora quando, pela primeira vez, me aconteceu o que todos nós acho que já vivemos. Eu tinha acabado de escrever um texto de duas páginas, a redação estava toda informatizada, e sumiram. Eu fiquei perplexo. Eu perguntava pro pessoal da tecnologia, mas como? Vai pra algum lugar e não se recupera? Eu achei estranho, mas fiquei quieto. Não falei nada e fui tratar de me informar, porque a besta era eu ali. Eu que tava fazendo papel de idiota. Eu, olha, parabéns pra Ana. Ana, porque a Ana já me preveniu faz tempo. Olha, é a Dilma, é a Dilma, mas eu não tinha visto essas preciosidades. É uma usina de platitudes, obviedades, bobagens e com o sorriso do idiota, né? Ela tem o sorriso do idiota, assim, ela acha graça no que ela diz quando ela não consegue articular nada, nenhuma piada. Os caras não conseguem nem rir a favor, mesmo quem quer ajudar não sabe o que fazer, porque ela diz coisas sem nexo. E a nuvem, a nuvem, eu só tô descobrindo agora que perturba todas essas cabeças, né? Eu já fiz uma confissão aqui, mas eu fiquei quieto, tô contando pela primeira vez. E fui entendendo o que acontecia. Elas ficam divagando sobre isso e tentam uma explicação. Agora, sobre economia, passa, diz, ó, passei, sobre isso eu tô fora. Em vez de falar o que ela falou, é inflação. Inflação nos preocupa, termina assim, é a cara da Dilma. Isso aí não vai longe, não. O pessoal da Globo que tá vibrando aí com a cama, ou eles não viram isso aí, ou realmente eles vivem em outro mundo. Porque ela vai ser pulverizada por qualquer debatedor inteligente. Isso o Trump é, né? Indiscutivelmente. Eles acham, não, contra a mulher que combateu o crime, como procuradora geral da Califórnia. O que é isso? A mulher não sabe onde tá pisando. Não sabe. Se ela me falar que é dia, eu vou verificar, pode ser noite. Essa mulher aí não bate bem, não. É, a inflação, então. Algum é. As coisas subiram de preço. É, e temos que nos preocupar com isso. Eu vou trazer um vídeo, então, amanhã, que ela foi entrevistada porque ela ficou, quando Joe Biden entrou na Casa Branca, ela foi considerada, ela foi elevada ao posto de Border Czar, né? Ou seja, a responsável por todas as políticas de fronteira dos Estados Unidos, exatamente por causa da crise imigratória ilegal que nós falamos aqui já desde o ano passado. Pois bem, quando ela foi confrontada por um repórter até da ABC, NBC, completamente alinhado com o Partido Democrata, depois de um ano já na Casa Branca, o repórter perguntou, mas olha, os americanos estão preocupados com esses imigrantes ilegais entrando em números recordes nos Estados Unidos, sem documentação, sem a checagem de quem são essas pessoas. E a senhora, até hoje, não foi até a fronteira. Já tinha mais de um ano isso, Augusto. Ela olhou para o repórter e disse assim, não, mas nós estamos cuidando da fronteira. Agora, o repórter repetiu, mas a senhora não foi ainda até as fronteiras, é a fronteira sul. Ela responde assim, ué, rindo, né? Com aquela risada do idiota, como você muito bem colocou, Augusto. Ela responde assim, mas eu também não fui à Europa. Essa é quem querem emplacar aí como a presidente da nação mais poderosa e rica do mundo. Tenho certeza que a Ana vai nos abastecer com mais vídeos aí. E merece os comentários das duas estadistas sobre a nuvem. A gente tem o nosso Cleiton, o Bia, saberá o que fazer. Vamos juntar num vídeo só, porque elas estão debatendo. Pois é, segundo a Câmara, uma nuvem paira aqui, sobre os nossos laptops, aqui em cima. E ela está preocupada porque a nuvem é gasosa, acho que ela sabe. Como é que alguma coisa sólida fica no gasoso? Eu acho que ela está com um problema também de ciências ali. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos em frente. O Silvio tem resposta para isso? De onde veio a nuvem da Câmara e da Dilma? Não, eu não faço a menor ideia, Piotr. Eu só diria que a Câmara é seguramente a aposta mais woke possível, porque o Biden desistiu de perder. Eu estava assistindo agora há pouco, deixa para amanhã, pelo avançar do tempo, um discurso dela agora há pouco, com o Tim ao lado. E é exatamente aquela fala que a gente exibiu no comecinho. É um outro discurso, mas naquela mesma linha. Todos nós precisamos ser woke. Eles vão tentar transformar os Estados Unidos na abertura de Paris 2024. Aquela cerimônia grotesca que a gente vai lembrar, infelizmente, por muito tempo. A Câmara é um outro discurso, mas naquela época.